Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar as camisetas que tem no Walmart Tem camisetas de R$4,97, R$7,00 e R$9,00 Então são vários modelos aí que eu vou mostrar para vocês, acompanha aí Bom galera, vou começar por essas daqui que são as mais legais Então você está vendo que aqui tem o desenho de cada uma delas, ó Então tem todos esses modelos e essas daqui custam R$7,50 Tem modelos mais baratos que são esses daqui de R$4,00 e pouco Só que o material da camiseta é um pouquinho pior E tem esse daqui que é R$9,00 e pouco, que é um pouquinho melhor Mas as mais legais são essas daqui, ó, de R$7,00 e pouquinho, tá vendo? Bom galera, vamos começar aqui mostrando uma que eu acho que vou comprar Que eu achei bem legal, que é do Scooby Dooby Doo, R$7,95 Esse daqui é um desenho que está famosão agora, ó Essa do cachorro é super legal, cara, olha que massa Bem legal, né? Bonitona, ó Essa daqui é para o pessoal das antigas, de Rampage, o jogo do Atari Essa daqui do Snoopy, olha que bonitinha, bem massa Ó, Space Jam, daquele filme antigo lá Do Pernalong e a turma Hakuna Matata, do Pumbi Timon Super Mario, olha que bonito O Nick adora Eu adoro Ó, essa daqui do Han Solo, Star Wars, Darth Vader, ó Tudo colorido Jurassic Park Ó, do Deadpool Do Flash Nossa, eu adoro Legal Liga da Justiça Batman Eu tenho uma dessa, eu nunca tiro ela Plantera Negra Do Coringa, ó Essa dos Flintstones é R$4,97, ela é mais barata Então eu mostrei um pouco delas, tem toda essa variedade Eu vou dar um zoom pertinho assim delas e vou mostrar dos outros valores Tchau 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 Então eu vou mostrar também da molecada que tem aqui, tem bastante coisa da molecada que eu vou mostrar Ó da molecada é R$4,88 e olha os modelos que tem, tem bastante coisa também Então eu vou mostrar pra vocês E tem também as de R$6,67, vou mostrar Então pessoal, eu gravei mais esses stands aqui e gravei dos meninos, depois eu gravo das meninas Então aqui lá é dos homens e aqui é dos meninos Mas preço barato de roupa tem um monte ó, aí vai embora E é na faixa de R$6,7, aí a maioria, e essas daqui R$4,6, então vale a pena E se você gostou desse vídeo, inscreva-se, deixa um joinha, curte e compartilha com os amigos Um grande abraço, até mais, tchau Tchau Tchau